Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no RH Academy, aqui é o Lessandro e o tema desse vídeo é o que é recursos humanos. Bom, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, também curta esse vídeo, compartilhe e comente, porque toda semana aqui no RH Academy tem sempre conteúdo novo falando sobre gestão de pessoas, liderança, comportamento e uma série de outras questões aí que são bem interessantes. E se você não quiser perder nada, eu sugiro que você se inscreva agora. Se você já viu essa imagem, você percebe que ela é do vídeo que é gestão de pessoas, onde eu abordei pelo menos essa hierarquia, digamos assim, da gestão de pessoas. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você consiga acompanhar um pouquinho melhor, porque a partir desse vídeo que é gestão de pessoas, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no que é recursos humanos. Mas antes da gente começar a falar propriamente de tudo o que é recursos humanos, eu quero esclarecer alguns pontos bem importantes para você. Em primeiro lugar, existem muitas denominações, muitos conceitos para essa área. Se você pesquisar aí na internet rapidamente, você vai ver RH, GRH, ARH e entre outras siglas. Ainda, não existe também uma concordância sobre esses conceitos adotados. Em algum momento, esses conceitos diferentes aí, eles vão se encontrar em algum momento. Você vai ler ou vai ouvir coisas semelhantes a respeito desses conteúdos. Então, eu quero trazer para você aqui, pelo menos, eu quero propor a minha visão, o que eu acredito que seja o recursos humanos. E para isso, é importante que você saiba que o que for falado aqui não é regra, e é importante que você adapte o seu entendimento e construa o seu próprio conhecimento. Eu só pretendo aprofundar um pouquinho mais e tentar esclarecer algumas possíveis dúvidas que você possa ter a respeito desse assunto. Bom, mas então vamos lá. O que é recursos humanos, afinal de contas? Recursos humanos é a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas. Consequentemente, é a realização de processos que vão dar suporte para a estratégia da empresa como um todo. E via de regra, esses processos estão, e esses conhecimentos e essas técnicas estão relacionados a pessoas. Ele serve também como uma forma de gerenciar essas pessoas da organização onde se trabalha, e também atua como uma área de suporte na estrutura organizacional. O que é isso? Você já vai entender um pouquinho melhor desses quatro pontos aqui. Se você lembra da imagem anterior, da gestão de pessoas, no meu entendimento, no meu simples entendimento, eu entendo que recursos humanos compreende essas duas caixinhas aqui da gestão de pessoas, que é recrutamento e seleção e o treinamento e desenvolvimento. E funcionaria mais ou menos assim, funciona mais ou menos assim, pelo menos no meu estudo, no que eu andei vivenciando, tanto no meu trabalho quanto nos meus estudos. O recursos humanos seria composto pelas atividades técnicas de recrutamento, de seleção, de treinamento e de desenvolvimento. E o que cada uma dessas outras caixinhas aqui faz ou tem a responsabilidade de fazer? Na parte de recrutamento, seria basicamente o anúncio das vagas, a captação das inscrições e a comunicação com o mercado de candidatos. E esse mercado de candidatos é importante que você saiba que é um mercado de candidatos que é relevante para a vaga, para a empresa, com todo o universo de todo mundo que está procurando e quem não está procurando emprego também. Então, basicamente, seriam essas as funções da caixinha, digamos assim, recrutamento. Já na caixinha seleção, o objetivo principal seria fazer a triagem desses candidatos que vieram através da comunicação que o recrutamento fez, realizar a seleção desses candidatos e sim, as entrevistas e encaminhar para o funilzinho da contratação, digamos assim. Na sequência, nós temos aí a parte do treinamento, que seria a qualificação técnica, no meu entendimento. E essa qualificação técnica tem um foco muito maior no curto e no médio prazo. E, via de regra, o treinamento é mais fácil de mensurar. Isso significa que se uma pessoa, sei lá, ela não sabe usar um software, não sabe usar um programa, ela faz um treinamento, o resultado final é que ela saiba usar esse programa, usar esse software. Por isso, é mais fácil de mensurar. Tem um antes e um depois mais claro. Já na parte de desenvolvimento, o objetivo aqui seria a qualificação comportamental e o olhar aqui seria de médio a longo prazo. E, consequentemente, eu coloquei entre aspas aqui, mais difícil de mensurar. Mesma forma aqui na parte de treinamento. Mas no desenvolvimento seria mais difícil de mensurar. Por quê? Vamos imaginar que você, enfim, precisa desenvolver as pessoas aí na sua empresa para que elas melhorem a comunicação delas. Ok. Mas você dificilmente vai conseguir mensurar do ponto de vista, assim, ah, ela melhorou em um metro a comunicação dela. É bem difícil a gente atribuir um número, embora existam algumas escalas científicas, enfim, que você pode pesquisar e ela tenta gerar um número da comunicação, enfim, de outras habilidades. Outro ponto bem importante, que inclusive tem um vídeo aqui na RH Academy que fala das soft skills e das hard skills. Então, treinamento, no meu ponto de vista, estaria muito mais vinculado a hard skills, ou seja, habilidades técnicas, enquanto desenvolvimento a soft skills, habilidades mais humanas, de relacionamento, enfim, mais difíceis de mensurar. Uma nova forma de atuar também já está em vigência aí na área de recursos humanos. É legal deixar claro que essa perspectiva aqui, ela é relativamente antiga, aonde a gente tinha aí o recursos humanos como uma área, um setor, digamos, praticamente isolado da empresa. Porém, esta forma de atuar, essa nova forma de atuar, ela prevê, no meu ponto aqui, no meu entendimento, três pontos principais, sendo que o primeiro é a integração da área, digamos assim, do recursos humanos com a empresa como um todo, consequentemente, ela não deixa, ela deixa de ser um setor isolado, onde era apenas o recursos humanos que fazia determinadas ações, e ela passa a fazer parte da empresa como um todo. E aí entra o papel da gestão e da liderança nessas atividades. Justamente em função dessa entrada do papel da gestão e da liderança, nós temos uma segunda função, uma segunda forma mais atual de atuação do recursos humanos, que seria o suporte às lideranças, oferecendo soluções dentro daquelas competências que o RH tem, ou seja, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, para dar suporte para essas lideranças. Ok? E andando mais um pouquinho aí, nós temos a terceira função, digamos assim, uma nova forma de atuar do RH, que seria uma atuação bem mais estratégica, ou seja, ter uma visão de longo prazo com uma atuação imediata, ou seja, uma ação no presente para que um objetivo ou futuro seja concretizado. E para isso, para essa nova forma de atuar, novas competências precisam ser desenvolvidas em quem vai trabalhar em RH especificamente. Agora, se você é um empreendedor, se você é um gestor que está vendo esse vídeo, você também precisa conhecer essas formas de atuar para saber como você pode demandar desta área de RH, ou ainda, o que você pode fazer para complementar aquelas habilidades que talvez você não tenha. Porque é interessante colocar aqui, essas formas de atuar aqui, elas não são estáticas, ou seja, não é porque está aqui nesse vídeo que ela vai acontecer dessa forma. É apenas uma forma da gente enxergar a maneira como o RH vem atuando nos últimos anos e como que ele está se organizando para atuar no futuro. Então, a lógica seria mais ou menos essa, apresentar para você conhecer um pouquinho mais dessa atuação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe e comente. Me deixa aí qual é a sua opinião a respeito desse conteúdo aqui do RH Academy. E até a próxima. Até a semana que vem. Tchau.